Batalha oficial e olha só como é que a Morena já começou buscando o top 1 da batalha e deixando a gente muito forte e na sequência já vem furacão, marcão, fogos de artifício, presentes incríveis e todo mundo ajudando eu usei esse esquema aí ó, pra colocar os MVPs da batalha em evidência também, os patrocinadores e aí você pode acompanhar todos os presentes que estavam rolando muita gente ajudando e os MVPs vão galgando ali as posições no nosso ranking eu vou sempre apontando e essa foi nossa batalha oficial de 1 ano de live stream no TikTok tô muito feliz com o resultado, essa chuva de Rio de Janeiro e da Morena Fabão, Marcão, Furacão, o Édipo, olha essa chuva de meteoros que a Furacão mandou velho, muito incrível mesmo, muito obrigado a cada um que participou, que ajudou e cada um que é membro da nossa equipe e que está junto comigo sempre fazendo esse trampo tudo isso só foi possível graças ao trabalho que a gente faz diariamente aqui no TikTok então muito obrigado mesmo, Deus abençoe muito cada um de vocês e é isso gente, acompanha aí todos esses presentes maravilhosos que apareceram na nossa batalha oficial e muito obrigado olha só a Cristi como veio no final snipando com a Nebulosa e assumindo o top 2 da batalha top 1 Morena, top 2 Cristi, Marcão e Furacão os tops MVPs da live tamo junto galera, é nóis